Olá rapês, aqui é o Negão do Zap, e eu tô aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês deixarem o like aí, tá, porque aquela outra lá, aquela apresentadora que tava aqui, ela decidiu entrar a folga e a produção mandou aqui, né, alô produção a produção mandou aqui e ela falou que era pra vocês deixarem muito like aí nesse vídeo e senão o bagulho vai ficar sério com vocês, tá, e o que vocês acham aí? Mais um episódio de nosso Largados e Pelados, e daqui a pouco eu vou entrar nesse meio dessa bagaça aí e eu vou, ah, vou ficar loucão, hein, vou ficar loucão lá no meio, hein, é, daqui a pouco eu colo aí ou não, né, se a produção me deixar, a produção me arruma um papel aí nesse, nesse evento, eu tô precisando e você que tá vendo o vídeo, olha, deixa o like, deixa muito o like, vamos lá, e comenta aí quanto é 22, 22, é, eu quero ver, eu quero ver, se vocês vão acertar o tamanho de alguma coisa aí, né, de alguma coisa eu sou o Negão do Zap, e se inscreve aí no canal também, ativa o sininho, não perder nenhum vídeo e, bora pra essa bagaça aí, que eu não sei o que eu tô fazendo aqui, eu só, só pedirem pra mim aí começar esse, esse, esse negócio, né, já agi, é, dá like aí ai, onde será que aquele Thales se meteu, olha a tristeza que o Jotinha tá, poxa como é que um cara vai buscar galinha pra matar e comer, e não volta esse Thales também, hein, pelo amor de Deus, eu preciso dar um jeito, o Jotinha tá muito triste, cara e, eu não sei se aquele beijo que eu dei nele, animou ele não, viu eu acho que eu nem deveria ter dado aquele beijo nele, ele nem deveria ter sabido que eu, sabido, não sei se a palavra existe, mas, eu nem deveria saber se eu achei ele bonitinho mas, eu acho que eu vou atrás do Thales, isso, eu posso conquistar o Jotinha se eu for atrás do amigo dele e achar ele, mas, antes, eu preciso dar um jeito de avisar o Jotinha pra que ele não fique preocupado, já sei, eu vou pegar alguma folha de árvore, algum papel, sei lá vou tentar achar alguma coisa, deixar uma mensagem pra ele, porque, já imaginou? eu resgato o melhor amigo dele, ele começa a gostar de mim, caraca, meu sonho, mano mas, será que o Thales foi muito longe? aquele dia que eu acordei de madrugada e fui lá naquele rio, eu ouvi gritos mas, eu não sei, sinceramente, eu não acho que seja ele será que nessa ilha, com certeza tem índio nessa ilha mas, não vou me preocupar com isso agora, não eu vou atrás do amigo do meu, coxizinho e, ele vai ficar feliz, porque quando tiver eu, o Jotinha e o Thales, eu vou reinventar o micro-ondas e vou assar o frango no micro-ondas e, ai, todo mundo comer frango assado assado é em forno, não é no micro-ondas, mas tudo bem cozido, não sei, frango quente sem ser em fogueira mas, é isso que eu vou fazer eu vou atrás do Thales, vou salvar o Thales e, o Jotinha vai ficar comigo, porque eu vou salvar o Thales e eu vou logo escrever esse negócio, vou deixar esse papelzinho aqui no chão com as coisas escritas, pro Jotinha não ficar preocupado é isso que eu vou fazer, isso mesmo ah, chega de ficar olhando pra cá, tá eu tenho que, eu tenho que bolar uma forma de encontrar o Thales e, sei lá, acho que amanhã eu, eu posso resolver isso porque agora não vai adiantar nada também eu ficar aqui, olhando pro meio do nada se, né, não vai, eu não vou fazer nada é melhor descansar que, aí, eu acho que amanhã eu vou estar com a cabeça mais tranquila, pra poder pensar no que fazer porque já faz o que, uns 3 ou 4 ah, não era o que faltava chuva ah, não bem na hora que eu vou dormir, agora eu acho que não tem nem árvore lá agora, a cama vai solpar tudo, aquelas camas ai, caraca por que tem que ter chuva? está chovendo logo agora, hein? parece que é tudo programado por aqui quando eu falo que eu vou fazer alguma coisa é, pô, chove quando eu falo que eu vou fazer outra coisa pô, bem monstro é, é, é estranho essa ilha, né? parece que tem alguém nos vigiando e meio que programando tudo aqui será? ah, deve ser coisa da minha cabeça também quem vai programar uma ilha? quem vai programar chuva em uma ilha? quem vai programar mocho em uma ilha? deve ser aquelas chuvas de verão e já já passa ai, ai tá eu espero que passe mesmo porque está cada vez mais forte olha só olha só nunca choveu tanto assim como aqui na ilha antes chovia menos tá ai, agora mais essa, né? isso aqui chovei e sei lá alagar tudo ai, ferra tudo, 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 hein? ai, mano olha isso é, parece que não acaba mais ai, eu vou correr ai, caraca que chuva forte ah tá ai, deixa eu vir pra cá pera, cadê a pimpulha? ah, certeza ela ela fugiu com medo de água ai, ai tá molhando tudo aqui ai, ainda bem que aqui não molha tá tem uma folha aqui ué é escrito no caravão foi atrás do Thales não fica preocupada comigo vou atrás da sua felicidade vai, pimpulha que? ah, não mas essa agora a louca decidiu ir atrás do Thales atrás da minha felicidade que? ah, mais uma preocupação pra mim isso sim ela vai atrás do Thales e vou ficar mais preocupada agora tem o Thales e ela pra me preocupar e ainda nessa chuva ah, tem que ser a pimpulha ai ai, essa menina não para pra pensar que ela só tá piorando do jeito que ela é toda riquinha toda ai, cheia de mimimi ela vai acabar se perdendo aqui nessa ilha ah, não mais uma coisa pra me preocupar e agora essa chuva que não passa nunca pensava que era chuva de verão mas até agora não passa parece que é impossível ai, ai será que vai chover a noite toda por aqui? tá, não sei ai, eu vou dormir aqui mesmo no chão que eu não vou dormir naquela cama toda molhada e amanhã eu tenho que ver e ir atrás a pimpulha do Thales agora ah, eu precisava com a pimpulha me ajudar a encontrar ele comigo, né não sozinho e agora ela vai se decidir ir atrás dele sozinho ah, essa menina não para pra pensar nossa, que ilha muito top só que mano, tem muita árvore né nossa, que ilha dá mas sério essa ilha é muito 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 grande e velho olha quanta árvore caraca incrível sério olha quanta árvore que meio mas peraí o que que ela é ué 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 duas camas duas fornares ué então eu não tô sozinha aqui não ia pensando que eu sei lá tava aqui sozinha nessa ilha não tinha ninguém ué ah então deve ter sei lá um casal alguém mais duas pessoas não sendo eu estranho se tem duas pessoas verem aqui cadê elas então sumiram do meu lado até que fim encontrei alguma fruta e agora deixou matar esses porcos aqui que eu tô precisando de comida né faz sei lá porque eu tenho que ir atrás daqueles dois que decidiram complicar mais ainda minha vida mas eu tenho que levar comida eu tenho que ter alguma coisa pra sobreviver nesse momento que eu for atrás deles porque imagina eu vou lá atrás deles e eu que acabo morrendo passando fome aqui sei lá aí não vai dar certo então eu tenho que né tenho que ir com calma tá aí deixa eu voltar pra lá acho que isso aqui já dá já tô com muita carne já tô com maçã também peraí tem uma garota ali mas não é pimpolho não é loira será que é uma pessoa nova peraí vamos com calma tá tem um nome na cabeça dela aí não dá pra enxergar é tt alves br oi oi é quem é você eu que digo quem é você não eu que digo quem é você você tá num território meu ai desculpa mas eu tô aqui nessa ilha tô tentando procurar pra sair daqui sair daqui e eu achei duas camas é você não achou duas camas essas duas camas é minha e dos meus amigos tá então nem pensa em pegar não tá mas peraí como é que é seu nome é tt mesmo tt alves br praticamente é meu apelido não é meu nome tá você sabe que aqui na ilha quando você encontra alguém tem um nome em cima né não sei se você percebeu dois as é não sei é só pra ficar bonito mesmo eu também não sei não tá não sei porque tem é com dois e dois até em cima é porque eu não vejo não sabe tá mas peraí como é que você chegou aqui me conta praticamente eu tava dormindo eu tava eu tava de boa em casa pensando no umas coisas quando eu reabei eu tava dormindo e quando eu acordei eu tava aqui praticamente isso foi igual a todo mundo é não sei se você sabe mas tem mais gente aqui tá é tem eu tem o Thales que é um amigo meu que ele tá perdido e tem outra amiga minha que é a Pimpolha que ela também ela foi atrás do Thales ela não deveria ter feito isso mas ela foi atrás dele e agora eu tenho que resolver de ir atrás deles porque eu tenho que procurar eles entendeu entendi é aí só ferrou só ficou eu aqui e eu tenho que arrancar com tudo eu sou meio que o pai daqui entendeu eu tenho que ir atrás de comida eu tenho que fazer ah faz tal coisa faz tal coisa tem que resolver tudo e e além de me preocupar de como sair daqui né porque eu também não sei como sair daqui eu vim parar aqui eu tava dormindo do nada e também vim parar aqui a Pimpolha falou que tava jogando e do nada veio parar aqui todo mundo dormiu e do nada apareceu aqui é basicamente isso tá não você quer que eu te ajude a procurar seus amigos é pode ser mas você você tá sozinha por aqui você não encontrou mais ninguém não não eu tipo eu tava eu moro eu moro que eu te ajude eu te ajude